É 1, é 2, é 3 e... já! Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando o vídeo pesado Hoje a gente vem num lugar afastadão aqui ó, da city, tá ligado? Tamo aqui com o Poleira, o Poleira tá brabo demais rapaziada, o negocinho tá chave demais Olha ali, pintei, retoquei os letreiros do pneu Viemos num lugarzinho top aqui rapaziada, pra testar a velocidade do carro Vamos ver aí se a gente consegue dar de 0 a 100 em poucos segundos aí rapaziada Então vamos gravar mais um vídeo, é um monstro pra vocês Peço pra vocês rapaziada, vamos deixando muito like nesse vídeo Que esse vídeo tá fortalecendo aí mano, vamos fortalecer demais a gente aí Vamos deixando muito like e mano, vamos acelerar ali o Poleira O Poleira, pra falar a verdade pra vocês, a rapaziada tá originalzão O Polinho tá originalzão, a única coisa que eu mudei aqui no carro Foi o escapamentão duplo né, com duas saídas O carrinho tá bala A única coisa que eu modifiquei foi o escape Tô pensando em colocar um filtro esportivo, mas mano De pouco em pouco a gente consegue aí velho, de pouco em pouco Não pode se apavorar Então rapaziada, vamos pro vídeo Vamos focar a câmera ali, eu vou colocar a câmera na cabeça Vou gravar a câmera na cabeça e vou acelerar de 0 a 100 Tem uma reta aqui, nervosa Vamos deixar a câmera ali pro meu pai, minha outra câmera do celular Pra ele gravar E a gente vai E a gente vai colocar a GoPro na cabeça Vamos ligando aqui então Deixar a câmera com meu pai E a gente vai acelerar de 0 a 100 mano E vamos ver se Se consegue dar 0 a 100 em poucos segundos aí Demorou rapaziada? Então conto com vocês Ô pai, você segura a câmera aqui ó Eu vou fazer um vídeo aqui De 0 a 100 Aí você grava pra mim Lá de fora aí A gente vai dar de 0 a 100 aí, vamos ver Vou tentar mano Até no final da reta A gente não tá com a reta inteira Porque meu carro do meu pai tá aqui Tem um pessoal ali também E mano Vou colocar o cintinho aqui né rapaziada Vamos ver aí velho De 0 a 100 Vai cronometrando aí Afastar um pouquinho Vamos dar de 0 a 100 mano É 1, é 2, é 3 e já Acabou a reta rapaziada Acabou a reta mano Eu acho que se eu pegasse lá de trás Pra voltar aí Demorou? Não deu muito porque acabou velho Acabou a pista E não deu pra gente ir mais Mas a gente vai tentar outra vez A reta aqui é muito pequena mano Muito curta Mas A gente vai tentar mano É 1, é 2, é 3 e já 90 rapaziada Não dá pra dar mais Porque velho Tá o pessoal aqui Então é meio complication É meio complication velho Mas se eu pegar da reta Da reta mesmo aqui Começar daqui Eu acho que eu consigo É que tá um pessoal ali mano Então a gente tá meio com cuidado Mas vamos tentar Mano Deu 90 90 Que não dá pra pisar mano Dá pra dar um pouquinho de medo Tá ligado? A gente vai voltar ali mano A gente vai voltar ali mano Vamos tentar daqui agora Vamos ver se a gente consegue agora Deu 90 rapaziada Não dá pra passar mais disso Por causa da segurança aqui do local Tá ligado? Mas dá velho Em poucos minutos Tá ligado? Mas a gente vai continuar aí Tentando Vamos continuar tentando aí Demorou? Vamos fazer o contorninho Aqui em cima do mato Aqui mano A gente volta Mas é isso aí rapaziada Mano Tá quase mano A reta tá pouca Pra dar 100 Mas a gente vai continuar Tentando aí É que o local aqui É meio Meio compliqueixo Rapaziada Vamos ver se dá Rapaziada Deu 98 98 mano Quase sem mano Falta segurança aqui no local Demorou rapaziada Mas velho A gente vai tentar Vai continuar tentando A gente vai pegar uma pista Lá pra frente Lá Daqui um pouco É que aqui mano Tem um pouco de pessoas na frente Então velho Não pode ficar arriscando demais Né rapaziada Mas é isso aí mano Deu Mano É isso aí rapaziada A gente chegamos Na velocidade de 98 Km por hora Não deu pra dar 100 O local tá bastante movimentado Rapaziada Então não dá Não dá Mas é isso aí Então rapaziada Vamos deixando muito like Não deu pra dar 100 Não Porque O local aqui tá meio Movimentado A gente vai continuar o vídeo Vai tentar fazer na pista Acho que é bem melhor Então mano É isso aí O polinho tá Ele não tá Com nada de adaptação Ele só tá com escape Como eu falei pra vocês Só tá com escape E não tem mais nada de alteração Mas é isso aí rapaziada Vamos deixando muito like Espero que vocês tenham curtido os vídeos E é isso aí mano Deu 98 Rapaziada Não deu pra dar 100 Mas deu 98 Ou 99 Quase 100 Porque mano Bastante movimento Então velho Não dá pra dar 100 Porque é meio arriscado Rapaziada Mas dá em pouco tempo A hora que vai dar quase 100 Eu solto o pé Porque mano É uma velocidade já Acima do limite aí Tem pessoas velho Então é meio complicado Né rapaziada Pessoas que eu falo É minha família Que tá do outro lado ali Tá com segurança Tô correndo com segurança A avenida tá Avenida aqui tá limpa mano Tá limpa Então Mano Não tem ninguém assim Dos lados Só tinha chegado Uma família lá na frente Mas tá indo embora Mas tá lá na ponta Lá da estrada É isso aí rapaziada Vamos deixando o like Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis E fui E me